A primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras, o Revalida, será realizada neste domingo, 1º de novembro. Neste ano, a prova tem quase o dobro de candidatos inscritos em relação ao ano passado. São cerca de 4 mil inscrições contra pouco mais de 2 mil no ano passado. A prova vai ser aplicada das 8 horas da manhã a 1 da tarde pelo horário de Brasília. Das 3 às 6 da tarde, os candidatos vão fazer a prova discursiva, composta por cinco questões. A Bolívia é o país de origem da maior parte dos diplomas. O Revalida é necessário para os profissionais formados no exterior que queiram atuar como médicos aqui no Brasil. A aplicação é feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP.